Está em marcha uma iniciativa para ajudar a vestir os mais pobres da zona de Benfica em Lisboa. Uma carrinha percorre a freguesia a receber e a dar vestuário. É uma simples carrinha, mas pode fazer a diferença. Ao longo da semana vai percorrer a freguesia ao encontro dos clientes, que serão os mais idosos, os mais carenciados, para troca e doação de roupa e outros mais. É efetivamente uma loja onde é dada a possibilidade a todos os fregueses de poderem vir a fazer trocas diárias de peças de vestuário e não só. Neste momento nós temos no total seis pessoas, sendo que duas são costureiras, todas as outras são, digamos que, assistentes e a única pessoa que está afeta diretamente a esta loja itinerante, neste caso à carrinha, é efetivamente o motorista. As costureiras são voluntárias e cobram pelo trabalho que o cliente pedir. São supervisionadas por uma empresa de formação parceira do projeto. Um dos nossos parceiros é a Modatex e o que é que acontece? Nós vamos ter uma formação destinada só aos fregueses da Freguesia São Domingos de Befica, que vai começar na segunda-feira, é destinada só aos fregueses e que também vão participar neste projeto. Toda a roupa que é feita nesta formação é doada à nossa carrinha, à nossa loja social. É uma troca por troca e, se eu lhe sincero, ainda não sabemos, imagino, uma camisola por uma camisola, mas estamos trazendo duas camisolas por um casaco. Isso depois também vai um bocadinho do bom senso do voluntário e é uma questão de nós depois também, que o dia a dia vamos percebendo como é que funciona. Os voluntários doam tempo e dedicação. Ana é uma delas. Já há muito tempo que gostava de participar e surgiu esta oportunidade e aqui estou. Há muitas pessoas a precisarem e acho que isto é um projeto inovador. Deves ir para a frente. Penso que tenho as pernas para andar. É por isso que eu aqui estou e vamos para a frente. A dinâmica da carrinha vai ser constituída pelos voluntários. Vai funcionar de segunda à sexta-feira, consoante a disponibilidade dos voluntários. Para já temos praticamente os dias todos preenchidos. Das 10h às 5h da tarde, sensivelmente, é o horário que vamos preencher para a carrinha. Nestes espaços as pessoas podem experimentar as suas roupas. Ou seja, é uma carrinha pequena, mas tem tudo. Mas tem tudo. A partir de quinta-feira, a carrinha solidária e itinerante já vai poder ser avistada pelas ruas da freguesia todos os dias úteis. Um projeto de cerca de 30 mil euros financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, que será avaliado daqui a seis meses para a eventualidade de ter de ser replicado. Obrigado.